Pois é, e aconteceu o esperado. O grupo dissidente de Sérgio Novaes, deputado E.D.M. Novaes, deu adeus a um apoio a Roberto Claudio e passou com malas e bagagens a apoiar Elmano e Feliz, candidato da prefeita do Izenins, com quem Sérgio Novaes tem um filho, e também amiga de E.D.M. Novaes. Enfim, esse grupo já há muito tempo estava brigado com Cid Gomes, o presidente estadual do partido, e principalmente com Cid Gomes. A semana agora houve bate-boca de Canária para cá, Canária para lá em Brasília, durante o encontro nacional do PSB, entre o Sérgio Novaes e Cid Gomes presentes. De qualquer forma, vamos agora aguardar qual vai ser o peso político do apoio do grupo dissidente do PSB a Elmano e Feliz. E principalmente se Cid Gomes vai dar uma delícia de vence e fazer o quê? convocar o partido e baixar a resolução para obrigar todos os membros do PSB a não pisarem no palanque de outro adversário para não ter punição. Foi o que fez Luiz Ano e isso com os três secretários petistas que estão lá, abrigados no governo de Cid Gomes. Obrigado. Obrigado.